Chama Geraldo Borde pra rolar a putaria Tava o doidão de passear, tudo nada, mantei pra ela É o magri que tá mandando pras mina, quem cê vergonha Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Sai descendo piranha, tu desce e se arreganha Abaixe de agora Sai descendo piranha Sai descendo piranha Sai descendo piranha Sai descendo piranha Tu desce e se arreganha Tu desce e se arreganha E ae DJ Sorriso 22 Já esquecendo a linheta Chama Geraldo Borde pra rolar a putaria Tava o doidão de passear, tudo nada, mantei pra ela É o magri que tá mandando pras mina, quem cê vergonha Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Sai descendo piranha Sai descendo piranha Abaixe de agora Sai descendo piranha Aê, tá punk insano o caralho Aê, tá punk insano